Vamos dizer, começando assim, por que nacional? Porque não só a fabricação, mas o PPB, mas também o desenvolvimento. De compra e desenvolvimento nacional, vou falar comprar o desenvolvimento nacional, não vou falar comprar produto nacional, mas desenvolver o nacional, por três motivos. Um, acho que o Henrique Miguel já falou um pouco aqui, também o Gacheta falou, da parte de desenvolvimento em si, tem o know-how, ou seja, tem o domínio tecnológico daquilo que a gente precisa. Mas eu vou focar em outros dois. Um é a parte do motor econômico. A gente precisa comprar de quem vai no futuro comprar da gente. Então, eu assisti, ano retrasado, assisti uma palestra, eu não me lembro exatamente, foi no meio de um evento, e um sujeito lá, nas várias palestras, mostrou uma transparência, que dizia o seguinte, ele comparou três empresas. Uma importava tudo, ou seja, outra fabricava e outra desenvolvia e fabricava. Era um item tecnológico, o mesmo item especificamente. Então, o item, todas elas tinham marketing, tinha contabilidade, tinha comercial, então, isso a gente tirou, eles tiraram da conta. Ficou simplesmente comparando. Então, partiram o nível zero. A empresa que importava, agregava zero empregos naquilo ali. A empresa que produzia, agregava três. E a empresa que desenvolvia e produzia, agregava 117. E outra coisa, para eu, para se chegar no 117, tem o mestre, o doutor lá em cima que desenvolvia, quantos professores trabalharam para chegar, treinar aquele indivíduo, quantas vezes ele pegou o ônibus, quanta gasolina ele botou no carro, ele vai e volta para trabalhar. Então, ele é o que a gente chama de efeito do motor econômico. Isso gera e faz a economia girar. E se a economia gira, esse sujeito, esse indivíduo, ele vai pagar imposto. E esse cálculo de imposto, ou seja, mesmo o governo pagando mais caro, esse imposto indireto da economia girando, vai fazer com que esse mais caro ainda valha a pena em relação a eu não ter esse outro imposto. Então, na época, se chegou a um valor próximo a 26%, dois anos atrás. Não sei como é que está essa conta hoje, enfim. Mas aquilo chamou a atenção e é baseado nisso que a gente surgiu a primeira margem de preferência, 25%. Esse número não foi, era um pouquinho mais do que isso, mas não foi um número aleatório, nem se sonhou com isso aí, ou se jogou um dadinho, ó, 25%. Não, veio a partir dessa conta. Então, valia a pena pagar mais, que ainda assim valia a pena. E ter o conhecimento, a gente já falou. E por último, segurança. Quem hoje está acompanhando, mas a Coreia do... Já começou a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Hoje, no outro lado do mundo, não é verdade? Os coreanos do Sul passaram o dia inteiro brigando para tentar voltar os sites dos bancos, os sistemas bancários, alguma parte do sistema elétrico, enfim. Alguns sites de governo, os sites das TVs estatais, todas pararam. Então, a gente não pode se iludir e pensar que a próxima guerra vai ter tiro para um lado, tiro para o outro. Simplesmente a gente vai perder informação e controle das coisas. Então, aí ouviu-se um boato sério de que a final do Super Bowl, aquela queda de energia, foi resultado de um ataque de hacker, né? Então, por que a rede da Telebrás investe tanto em nacional? Ou seja, porque a gente não quer se iludir que tem uma rede aqui, não vamos se iludir que a gente tem uma rede aqui, não está totalmente nacional, está totalmente imune a um ataque de fora. Mas a gente presume que está menos suscetível a ser atacada do que um produto construído em qualquer lugar do mundo. Puxa, não falo do outro lado do mundo ali, né? A gente sabe que alguns países simplesmente proibiram a compra de produtos chineses. Mas vamos falar de uma intromissão legal. Todo mundo sabe uma coisa chamada COLEA, COLEA. COLEA Access Law Enforcement Act. É uma lei do Congresso americano que obriga todos os equipamentos de comutação que trabalham com mídia, ou seja, roteadores que passam VoIP, centrais de voz, que estão nos Estados Unidos, seja um COLEA Compliance, ou seja, devem ser capazes de duplicar a mídia e mandar para uma das agências de segurança que eles têm. Então, a Homeland Security Agency, o FBI, entre outras aí. Sem que o usuário e a operadora saibam. Ou seja, um suíte de grande porte dentro dos Estados Unidos, assim, ao controle de uma agência deles, devem ser capazes de, eu vou ouvir a conversa telefônica ou alguma chamada de vídeo de alguém que esteja passando ali dentro, eu vou desviar sem que a operadora, sem que a Sprint, por exemplo, lá Sprint não, mas sem que até o Max lá dentro, alguém, saiba, e sem que a pessoa que esteja falando saiba também. Bom, a única proteção que o indivíduo norte-americano tem é que se, para isso ser feito, tem que ter uma autorização judicial. Mas para fora dos Estados Unidos, não precisa de autorização nenhuma. Certo? Então, se alguma agência norte-americana resolver com o equipamento vendido no Brasil, que seja a COLEA Compliance, ou seja, ele pode entrar e fazer o que ele quiser, e olhar, não tem problema, não é ilegal pelas leis americanas. E eu, um comprador de um equipamento desse, não é o Casmas, se for sendo comprador, eu vou estar suscetível a ser, como, entre aspas, ouvido, espionado, chame como quiser. Então, a decisão da Telebrás, por ser, está manobrando uma das redes estratégicas de governo, dentro dos projetos, é ter um modelo de rede que independa de qualquer fornecedor, que, de alguma forma legal ou, ilegalmente, seja no seu país de origem, nos torne suscetíveis a ser espionados. Então, a gente vai trabalhar com as redes de defesa. A gente está construindo um satélite para a segurança. E eu vou comprar isso pelo... Não se trata de ser mais barato, tem que ser desenvolvido por brasileiros que têm o mesmo senso de patriotismo que a própria empresa no país. E por mais que diga, puxa, eu sou, e a gente tem certeza que é Olivetti, ou assim, mas não é a mesma coisa. E isso acontece na Itália, acontece nos Estados Unidos. Mercado de defesa é um mercado cativo. E agora, ele está passando para dentro desse tipo de coisa. Agora, vamos para a última parte da pergunta. Como é que eu vou ter know-how para isso? Hoje de manhã eu falei do problema do serviço, que o equipamento não é caro. Equipamentos no Brasil, os desenvolvidos no Brasil, eles estão nos mesmos níveis, nos mesmos níveis dos equipamentos que são desenvolvidos fora do país. Seja chinês, seja norte-americano, seja europeu. Os preços são os mesmos. Onde está o problema? Se eu vou numa licitação, chega o resultado e o preço do rádio, que é uma tecnologia mais baixa, mas enfim, ele chega, ele está mais barato. Ele está até mais barato o preço do rádio. Mas por que o preço final dele é mais caro? Por causa do serviço de instalação. O que falta às empresas brasileiras, brasileiras, não me refiro às multinacionais ou às outras, assim, que tem uma estrutura melhor. O que falta hoje é uma estrutura de distribuição. Então, hoje, elas não têm capacidade de estar ao mesmo preço em Cuiabá e em Porto Alegre, em São Paulo e em Campo Grande. Hoje, ela consegue produzir barato, mas quando ela tem que tirar de um lugar do país e levar para outro, ela tem que ou mandar a gente dela, ela atravessar o país, ou ela tem que arrumar um parceiro que vai cobrar por isso, que vai ter o serviço e assim por diante. E isso está, assim, não vou dizer inviabilizando, mas é nesse momento que a gente tem que entrar com a margem de preferência. É nesse momento que a gente entrou só para viabilizar essas empresas. Porque se eu fosse comprar um produto, fizesse um edital separado de instalação no país inteiro, com certeza essas empresas nem imagem de preferência iam precisar. Tecnologia, elas têm. Conhecimento de como fazer, elas têm. O que falta hoje é, isso está, digamos assim, abre aspas, socializado, certo? Todo mundo saber como instalar, como fazer. Porque se eu for na margem, na fronteira, eu tenho certeza que quem está próximo do Paraguai conhece tudo o que tem lá dentro para vender. Tudo o que tem, produtos de qualquer origem e tudo mais. Prova disso, quando começou o PNBL, nós tínhamos um modelo de rádio que os provedores vendiam para o sujeito instalar na casa dele lá. E isso era vendido a 360, 350 reais. Porque se eu quero vender um plano de 35 reais, como é que eu vou exigir que um sujeito lá, no interior de Santo Antônio Descoberto, vá comprar um radinho a 350 reais de alguém que não tem nem como financiar para ele. Então, nós voltamos para a prancheta e modelamos um projeto de um rádio que deveria custar mais barato que o rádio mais barato contrabandeado. Falo contrabandeado porque não adianta, não tem defesa contra isso. Tem que ser mais barato que o mais barato de qualquer maneira. Bom, se trabalhou em alíquotas, se trabalhou em modelo de projeto, como ele ficar mais barato? E hoje a gente consegue, por sair da fábrica, um rádio a 97 reais. E instalado ele tem que chegar a 150 reais. Se a gente discute, o sujeito tem lá na sua anteninha lá, pendurado a 150 reais. Mais 35 reais, ele consegue fazer isso e o PNBL sai do papel. Então, é possível. Dizer que é impossível, é como disse o Gacheta, no mínimo, assim, é uma incoerência. Porque possível é.